Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de Tubarão, o clássico Jaws do Steven Spielberg. E assim a gente encerra Shark Week da Trasheira com o primeiro e o melhor dos filmes de Tubarão. Tubarão foi lançado em 1975, foi um filme muito importante para o terror e para o cinema no geral, ele foi um divisor de águas, trocadilhos à parte. É um desses filmes que revolucionou muita coisa em questão de técnica e que criou e estabeleceu vários clichês desse subgênero que é o Creature Feature, filmes de terror com animais assassinos. Já existia Creature Feature antes, desde King Kong nos anos 30, mas foi um gênero bem popular nos anos 50 com aqueles filmes da Era Atômica, os monstros gigantes radioativos. Só que esses filmes tinham histórias mais fantásticas e mais exageradas. Tubarão foi uma reinvenção certeira do Creature Feature porque ele matou todos esses elementos fantásticos e fez uma história bem real e bem direto ao ponto. E Tubarão, na verdade, começou como um livro do Peter Bentschle, que tem uma trama básica bem parecida com a do filme. Um tubarão branco enorme está circulando pelo mar, perto de uma cidade costeira em pleno verão, e está atacando as pessoas que estão indo na praia. O xerife local eventualmente se junta com um biólogo e com um velho pescador especialista em tubarão para caçar a criatura. Os produtores da Universal leram o livro e gostaram bastante, achavam que dava para fazer um filme, e depois de passar por alguns diretores, eles caíram no Spielberg, que estava começando a carreira dele e tinha feito alguns filmes ali no começo da década. O Spielberg embarcou no projeto, mas ele insistiu que eles tinham que gravar no mar de verdade, e o que aconteceu foi uma produção extremamente problemática e uma filmagem que durou 100 dias a mais do que o previsto. Eu vou falar mais dos problemas que aconteceram na filmagem, mas eu acho que para dar esse resumo geral aqui no começo, é justo falar que todos esses problemas valeram a pena. Porque Tubarão foi um sucesso absurdo e quebrou todos os recordes de bilheteria da época. E claro, o sucesso dele gerou três continuações que não são tão boas quanto o original, porque isso sempre acontece. E não só ele foi o filme que reinventou o Creature Feature, como ele também estabeleceu filmes de tubarão como um novo subgênero do terror, mas ele também tem um significado maior para o mercado do cinema, porque ele inaugurou os blockbusters de verão. Até o lançamento desse filme, os estúdios achavam que o verão no Hemisfério Norte não era uma boa época para lançar filmes, porque todo mundo ia estar ocupado fazendo outras coisas, brincando ao ar livre, sei lá. Tubarão provou ao contrário, e a tradição de lançar filmes grandes nos cinemas em julho é mantida até hoje. E o filme foi um sucesso de crítica também. Ele, na verdade, foi indicado a quatro Oscars, e ele venceu três deles. Melhor montagem, melhor som e melhor trilha sonora. O único que ele perdeu foi o de melhor filme. O que mesmo só ter uma indicação para melhor filme já é muito raro para um filme de terror. E, claro, vai ser a única vez na história que um filme de tubarão vai concorrer a melhor filme no Oscar. Eu não vejo a academia dando uma indicação tão cedo para Sharknado 4 ou qualquer porra dessas. E, claro, esse foi o filme que lançou a carreira, praticamente, não só do Spielberg, que depois virou um dos diretores mais conhecidos do cinema, mas também do compositor John Williams. Na real, o John Williams já fazia trilha desde os anos 50, e ele já até tinha vencido um Oscar antes desse filme. Mas depois de Tubarão e de Star Wars, alguns anos depois, ele virou praticamente o compositor mais famoso de Hollywood. E Tubarão também foi um desses filmes que foi um fenômeno tão grande que ele teve um impacto bem bizarro no público geral. Em 75, quando ele lançou, ele fez muita gente ter medo de ir no mar. E no verão daquele ano, a quantidade de gente indo à praia caiu bastante. Mas ele também causou uma problemática muito maior por causa desse jeito que ele representa o tubarão, como essa criatura maléfica que ataca os humanos sem motivo. A gente mencionou isso no vídeo de Do Fundo do Mar, como essa representação dos tubarões não é real, e que, na verdade, menos de 10 pessoas por ano morrem por ataques de tubarão. Mas essa representação e o sucesso do filme fez com que as pessoas passassem a enxergar eles como criaturas malvadas. Então a caça e a morte de tubarão aumentou muito por causa desse filme, inclusive de algumas espécies que já estavam em risco de extinção. Por causa disso, tanto o Spielberg quanto o Peter Bentley já declararam que eles se arrependem um pouco dessa história do tubarão. E o Bentley, inclusive, virou um ativista pela conservação da vida marinha até a morte dele nos anos 2000. Então, o filme é muito bem feito, e ele é tão bem feito que ele teve esse impacto fortíssimo no público. Então, sem enrolar mais, vamos falar do filme. Mas antes, vamos enrolar um pouco, porque eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não foram inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram Tubarão já, o que vocês acham desse filme. Também deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. Acho que não vai ter filme de tubarão por um tempo agora, porque já teve essa overdose. E, claro, acompanha a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. E também, é óbvio, vou deixar o aviso de spoilers, porque esse é um filme que saiu em 75, e essa é uma sessão trashback, vocês sabem que esses vídeos têm spoilers liberados, então estejam avisados. E agora, Tubarão. Vou começar falando da trama dele, porque eu acho que Tubarão é um desses filmes que tem um roteiro bem característico, que você consegue dividir em duas metades bem distintas. A primeira parte é sobre a cidade descobrindo essa ameaça, os ataques de tubarão nas praias, e a burocracia que acontece quando o xerife tenta conter a situação. A segunda metade é quando o xerife tem a permissão de caçar o tubarão, e vai junto com o pescador especialista e o biólogo marinho pra matar a criatura. Não só essa estrutura de roteiro não é muito comum, como o ritmo do filme é bem diferente também. O primeiro ato é frenético, acontece muita coisa, e o segundo ato é bem mais lento, construindo tensão pra ter uma cena forte no final. É um slow burn. Os dramas de cada parte são bem estabelecidos, e o roteiro é bem estruturado. A primeira parte tem um foco nos preparativos da cidade pro verão, já começa mostrando um outdoor, que mostra que as praias são toda a razão de ser desse povo. O que justifica um pouco até a burocracia toda da cidade, de não querer fechar as praias em alta temporada. E esse outdoor volta no filme depois, todo pichado, mostrando como o pânico de tubarão tá aumentando. E como isso afeta a reputação do lugar. Tem essas rimas de roteiro também. Uma cena no começo estabelece que o filho do xerife ganhou um barco novo, e mais tarde esse barco vai colocar ele em perigo durante um ataque de tubarão. E tem toda aquela trama da caça zoneada ao tubarão, que um monte de gente faz ao mesmo tempo. Eles matam o tubarão errado, e isso tá no roteiro pra justificar mais pessoas entrando na água depois, mesmo sabendo dos ataques do tubarão, porque eles acham que o perigo já passou. A segunda parte do filme já começa com eles também estabelecendo todo o equipamento que eles vão usar, durante esses 40 minutos de caçada que a gente vai assistir. Eles mencionam bem cedo a jaula de tubarão do biólogo, que é usada no final do filme. E também tem os tanques de oxigênio que explodem fácil, que são bem estabelecidos, que é o que mata o tubarão no final. Também tem esses 5 barris amarelos que ficam na frente do barco, e todos eles acabam tendo uma utilidade. 3 são usados no tubarão, e os outros 2 são o que os sobreviventes usam pra voltar pra terra no final. E eu gosto que eles não têm diálogos muito expositivos pra explicar as estratégias que eles estão usando. Ele só mostra tudo bem visual pra gente, e você vai acompanhando e entendendo o que tá acontecendo. Tem vários outros detalhes no filme que deixam ele bem visual, que dão dicas do que vai acontecer depois. No começo tem uma cena que o xerife Brody tá pesquisando sobre tubarões, e ele vê uma imagem em um livro de um tubarão com um tanque de oxigênio na boca, que é o jeito que ele mata o tubarão no final do filme. E também tem a casa do Quint, o pescador especialista, que tem um design muito bom, toda a decoração é feita com partes de tubarão, mostra que ele realmente tem um ódio pela criatura. E a cena que o barco deles sai pra caçada, a gente vê isso por dentro de uma das mandíbulas penduradas na janela, o que já dá uma sensação de mau presságio pra essa jornada deles. E falando em mau presságio, vamos falar da trilha sonora vencedora do Oscar. É óbvio que o mais notável da trilha é o tema principal de Duas Notas. Virou uma das músicas mais reconhecíveis do cinema, e já foi parodiada várias e várias vezes. E o que essa trilha faz é genial, porque ela vai ficando mais acelerada e vai te deixando mais tenso, e ela também marca a presença do tubarão. Por causa de problemas com os efeitos, o tubarão não aparece muito, mas sobre isso mais tarde. E essa trilha ameaçadora é um dos jeitos de mostrar que ele tá ali. Inclusive tem uma cena no filme que tem um ataque falso, a galera vê uma barbatana na praia, mas acaba que é só uma criança zoando com todo mundo. Só que nesse caso você sabe que não é um ataque de tubarão de verdade, porque quando aparece a barbatana não tem a trilha acompanhando. Além desse tema, o resto da trilha sonora na verdade é bem feliz, é meio que música de aventura. O que às vezes combina, mas às vezes tem algumas cenas que tá acontecendo alguma coisa muito tensa, e a trilha feliz não encaixa tanto. Enfim, uma das coisas que diferencia tubarão dos demais filmes de tubarão, são os personagens que são muito bem estabelecidos. Ele não é um filme com tantas cenas de ataque assim, e principalmente na segunda metade, a gente fica uma meia hora acompanhando o desenvolvimento desses personagens, pra só nos últimos 10 minutos ter mais ação. O filme tem quatro personagens de destaque, são os três que vão no barco fazer a caçada, e o prefeito mala da cidade. Todos são bem caracterizados, e cada um deles gerou um estereótipo diferente que é usado em todos os filmes de tubarão do sci-fi e asylum até hoje. E claro, todos eles têm atuações excelentes, e os atores contribuíram bastante pro próprio papel também, já que o roteiro foi mais ou menos escrito enquanto eles estavam gravando o filme. O primeiro que eu vou falar é o prefeito, que é o burocrata safado. Ele é o vilão secundário do começo do filme, porque ele é um negacionista. Ele finge que não tem nada de errado, ele ignora as evidências de que tem um tubarão branco atacando as pessoas, ele deixa as praias abertas e coloca um monte de gente em perigo, pra não afetar o lucro da cidade com o turismo. Tem até uma cena que ele incentiva as pessoas a entrarem na água, e isso acaba causando uma histeria coletiva que teria sido facilmente evitada. E esse personagem é um cara inconveniente, mas ele é um que tem que existir, porque senão o filme acabava muito rápido. E eu acho que é por isso que ele é um dos personagens mais copiados em filmes de tubarão. Porque sempre tem esse personagem do burocrata em posição de poder, que não acredita no tubarão, e por causa disso ele acaba causando mais mortes. Mas eu gosto dele ainda aqui, porque ele não é uma caricatura malvada. Ele tem uma virada de personagem depois que ele vê a merda que ele fez, que ele coloca até os próprios filhos em perigo, e ele parece muito abalado depois disso, dá permissão pra caçarem o tubarão e desaparece do filme. O xerife Brody é o protagonista, e ele é o mais razoável de todos os personagens, com certeza ele é o menos excêntrico, e é o mais fácil de você se identificar. Ele tem um drama pequeno com a família dele, que não tem tanto destaque assim, e ele não entende muito de barcos e nem de tubarões. Ele tá enfiado no meio dessa presepada toda, mas porque é o dever e a responsabilidade dele como xerife local. E ele cria outro estereótipo que é muito seguido em filmes de tubarão, que é o personagem que ou não gosta ou tem fobia de água. O Brody não chega a ter fobia, ele só fica desconfortável quando tá em barcos, e isso é uma coisa que fica bem evidente em várias cenas do filme, que ele tá claramente mais desesperado do que os outros dois. Mas o melhor personagem do filme, todo mundo sabe, é o Quint, o pescador especialista em tubarão, que tem uma atitude muito sacana, e que é levemente surtado. O Quint é o personagem mais memorável, e é o que tem mais paródias que foram feitas com ele depois. E de novo, ele é outro estereótipo, que é o marinheiro ou o caçador velho, que é o especialista contratado, ele é o fodão que sabe tudo ali, mas ele sempre morre no final. Na real, eu acho que nem dá pra dizer que ele inventou esse estereótipo, porque o Quint é obviamente inspirado no Capitão Arrabi, do clássico da literatura americana, Mob Dick. O Capitão Arrabi no livro é um capitão de um navio baleeiro, que também é bem louco, e que tá buscando a grande baleia branca por uma vingança pessoal. E ele vai fazendo decisões cada vez menos racionais, e acaba morrendo pra baleia no final. O Quint é praticamente isso, ele tem um passado traumático com tubarões, e ele tá sendo pago pra matar o tubarão, mas ao mesmo tempo é bem claro que aquilo é pessoal pra ele também. Quando o xerife quer chamar ajuda, o Quint quebra o rádio do barco, porque ele mesmo quer matar aquele tubarão. E claro, tem uns detalhes também, o barco dele se chama Orca, que é a baleia assassina, que é o predador natural de tubarões brancos. Essa história trágica do Quint é outra cena incrível, ele relata como ele tava presente em um acidente real, que aconteceu na Segunda Guerra, que um navio americano que tava em uma missão secreta, foi afundado por um submarino japonês, e os soldados ficaram aderíveis por alguns dias, morrendo de desidratação e por ataques de tubarões também. Essa cena é o ponto alto de atuação no filme, é um monólogo enorme do Quint, que foi quase todo escrito pelo próprio ator, o Robert Shaw, e a cena é toda gravada em uns dois planos só, então a atuação dele foi muito certeira também. E é engraçado, porque essa é uma das cenas mais marcantes do filme pra mim, e pelo que eu li, ela só foi gravada porque eles estavam com um tempo livre, que eles tinham que matar, enquanto consertavam o animatrônico do tubarão, que tinha quebrado de novo. O último personagem é o biólogo, o Rupert, que também tem uma história de encontro com o tubarão, que fez ele querer estudar o bicho, só que ela é bem menos trágica do que a do Quint. E o que ele faz é que ele é o cientista, o estudioso, que é especialista técnico em tubarões, e de novo, é um estereótipo que tá sempre sendo repetido em filmes de tubarão até hoje. E o mais interessante do Rupert é que ele tem esse paralelo com o Quint. Os dois são especialistas em tubarão, mas o Quint aprendeu tudo na experiência e na porrada, enquanto o Rupert é o mais científico, o mais estudado. E por causa disso, os dois criam uma rivalidade quase que instantânea. Eles ficam batendo cabeça, porque o Quint é mais agressivo, ele xinga muito os outros, e o Rupert é bem mais cínico. Esse cinismo dele tá sempre presente no filme, desde a cena que ele é apresentado. E essa relação dos dois é bem desenvolvida, porque eles não gostam um do outro no começo, mas tem uma cena mais calma, quando os dois compartilham as próprias histórias, e comparam as cicatrizes que eles ganharam no mar, e a partir daí, eles ficam mais apaziguados. E os dois têm esse contraste com o xerife Brody também, que não entende porra nenhuma e nem gosta do mar, e isso é bem visto até no figurino dos três, quando chega na cena final, porque o Rupert e o Quint estão vestidos bem iguais, com um azul bem parecido, bem marítimo, o xerife Brody tá geralmente mais pro lado dele, com uma roupa preta e com uma cara de perdido, e tipo, claramente não pertence ali. E esses dois personagens, o Quint e o Rupert, também servem pra uma técnica de roteiro bem legal, porque ele estabelece esses dois especialistas diferentes em tubarão, e aí ele joga uma criatura que nenhum dos dois viu antes, e que nem sabe muito bem o que fazer, o que cria muito mais tensão também. A direção do Spielberg aqui é muito boa, tem muita câmera de mão na segunda metade do filme, que dá essa sensação de alto mar e tremedeira, e a primeira metade tem uns movimentos de câmera, e uns planos bem cinematográficos, bem visuais, que são uma característica muito forte do Spielberg. Alguns são planos mais longos, de diálogos, que acontece muita coisa de fundo, pra deixar a cena mais interessante, tipo o xerife e o prefeito conversando numa barca, que tá atravessando o rio no começo do filme. E tem vários planos que não são necessariamente longos, mas que tem muito movimento, muita coordenação de ator, eles acompanham os personagens por corredores, eles trocam bastante de ambiente e de foco. É um filme bem dinâmico, que nunca fica chato. E isso vale principalmente pra segunda metade, que são três caras em um barco pequeno por 40 minutos, e nunca fica repetitivo. Toda vez tem um plano diferente, um plano interessante acontecendo. E isso dá muita naturalidade pro filme também, tanto esses movimentos de câmera, e essas cenas mais criativas, quanto a direção de atores. Porque tem várias cenas, que acontece muita coisa ao mesmo tempo, que os personagens estão falando juntos, gritando um com o outro. E isso passa mais realidade. E talvez seja por isso, por causa dessa realidade do filme, que ele tenha tido esse impacto tão grande, que fez a galera matar tubarão de graça. Esse filme também tem a sua parcela de cenas, que já viraram clássicas do cinema. O ataque inicial da Mina, que vai nadar pelada, é uma cena muito característica, pela construção de tensão. É um ataque que demora bastante, pra acontecer, aquele ponto de vista do tubarão, se aproximando das pernas dela. E ela fica muito tempo gritando, e se debatendo na água, e não mostra nada do tubarão nessa cena. Só sugere que ele tá ali, o que deixa tudo com muito mais suspense. Tem a cena do Brody, esperando o ataque de tubarão na praia, e tentando ignorar as pessoas, que vão falar com ele, que também é uma brincadeira legal de enquadramento. E quando finalmente o ataque acontece, tem o famoso plano com o dolly zoom. O efeito vertigo, que mexe com o zoom, e a profundidade de campo ao mesmo tempo. Foi uma técnica que foi inventada, pro corpo que cai do Hitchcock, mas que o tubarão também popularizou bastante ela. Tem a cena da reunião da cidade, pra decidir o que fazer, que ficou bem icônica, por causa da apresentação do personagem do Quint. Ele interrompe a reunião, arranhando um quadro com a unha, e faz um discurso sobre caçar tubarão, que é bem marcante, e estabelece bem o personagem, como esse cara meio arrogante e experiente. E o legal disso, é que o quadro que ele arranha, tem um desenho de um tubarão, que é uma prévia do que vai acontecer, com o próprio Quint no final do filme. E tem também a primeira aparição mais clara do tubarão, que também é uma cena bem famosa, com um dos jumpscares mais efetivos do terror. O xerife tá jogando uísca na água, e não tá nem prestando atenção no que ele tá fazendo, o foco da cena até então, era o diálogo dos personagens, e aí o tubarão aparece pela primeira vez no fundo, e é bem surpreendente, porque é muito do nada, e é a primeira vez que você vê o tamanho dele como um todo. Isso leva a uma das frases mais famosas do filme, que é o Você vai precisar de um barco maior, que foi improvisada pelo Roy Scheider na hora. Quando os efeitos do filme aparecem e eles são bons, na maior parte do tempo o filme evita o gore, o que foi proposital pra ele não ter uma classificação indicativa muito alta, então eles acabam usando outros recursos pra contornar isso. Tipo a cena da autópsia da moça, ela é feita quase toda com a reação dos atores, e eles descrevendo o que eles estão vendo, não mostra o corpo da menina. E originalmente iam ter cenas de ataque mais explícitas, que até chegaram a ser gravadas, tipo a morte da criança no começo, que tem até umas fotos da produção, mas essas cenas nunca foram lançadas em lugar nenhum, nem como conteúdo extra, porque o Spielberg achou que iam ser pesadas demais pro filme. Acho que a cena mais pesada de efeito no filme é a morte do Quint no final, e a própria explosão do tubarão. E os efeitos do tubarão são bons quando eles aparecem, o bicho é realmente muito grande e bem convincente. Eles tinham três animatrônicos na produção, um que era o corpo inteiro, e os outros dois que eram só uma lateral, o lado esquerdo e o lado direito do tubarão. E o fato mais conhecido desse filme, é que os animatrônicos paravam de funcionar constantemente, deixaram todo mundo na mão, e por isso eles tiveram que improvisar. E aí a gente entra no aspecto da produção desse filme, como ela foi muito problemática. Começando com o Spielberg insistindo em gravar no mar de verdade, o barco que eles estavam fazendo a filmagem até chegou a afundar em certo ponto, pra gravar as cenas do ponto de vista do tubarão debaixo d'água, o diretor de fotografia teve que inventar um novo aparato pra conseguir ter toda essa movimentação, porque eu acho que isso não tinha sido feito antes. Tinham filmes que já tinham cenas debaixo d'água, mas era tudo muito estático. Isso eu acho que foi uma das maiores contribuições técnicas que esse filme fez pro cinema. E claro, o tubarão animatrônico parando de funcionar fez com que ele não aparecesse tanto quanto o diretor queria no filme. O que na verdade ajudou a criar muito mais atenção. Eles tiveram que sugerir a presença dele de outros jeitos. E aí entra o ponto de vista do bicho debaixo d'água, a trilha sonora tensa, e tem até algumas cenas que ele agarra algum objeto que tá na superfície, e isso que representa ele ali. Tem os pedaços de madeira na cena noturna com os pescadores, e os três barris que ficam mostrando onde ele tá sem mostrar ele no ato final do filme. Eu acho que isso acaba sendo bem eficiente, porque se mostrassem o tubarão logo de cara, não ia ter tanto suspense assim. Essa falta de tubarão deixa as cenas que ele de fato aparece muito mais impactantes. A produção também sofreu um pouco com a bebedeira constante do Robert Shaw, que fez com que ele desenvolvesse uma rivalidade real com o Richard Dreyfuss, que interpretava o Hooper. E o Hooper ainda é bem interessante, porque ele é um personagem que morre no livro, e que ia morrer no filme, mas que ele acabou sendo salvo pelos próprios tubarões. O que rolou foi que no final do filme ele desce na jaula pra tentar injetar o tubarão com uma parada lá, pra matar ele, ou sei lá. Mas essa cena na jaula foi gravada de vários modos diferentes. Um desses modos eles gravaram com tubarões de verdade no mar, usando uma jaula menor e um dublê anão, pra fazer o tubarão parecer muito maior do que ele era de verdade. Só que o tubarão ficou preso em cima da jaula, o dublê meteu o pé pra salvar a própria vida, e eles acabaram gravando essa cena do tubarão rolando em cima da jaula vazia. O Spielberg achou essa cena tão incrível, que ele decidiu trocar o final do filme pra fazer o Hooper sobreviver, fugir da jaula e se esconder no fundo do oceano, só pra eles poderem usar esse plano sem ter erro de continuidade. E pra fechar esse vídeo com uma curiosidade aleatória que não afeta tanto a análise assim, um dos dublês de mergulho do Hooper era o Dick Warlock, que é conhecido pela galera do terror como o Michael Myers em Halloween 2. Olha só que fato interessante, mas na verdade nem tanto assim. Enfim, gente, é isso daí que é Tubarão do Spielberg. Não tem muito o que concluir aqui, então eu vou só repetir o que eu falei na introdução. É o melhor filme de tubarão já feito, dificilmente vai ser superado, visto os filmes de tubarão de hoje em dia. Foi um filme importante pro cinema e muito influente. É um clássico não só do terror, mas do cinema em geral, e é um filme que eu acho que todo mundo tem que assistir. Então é isso, pessoal, encerrando a Shark Week com o filme de tubarão mais importante de todos. E acho que é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.